Quando ouço me invadir o meu país das maravilhas, um dia eu faço as regras, um dia eu sou a lei, eu surjo da insanidade de cada um de vocês, do ódio, do sofrimento, do medo, da solidão, eu sou a loucura, mas não tem muito tempo, monte ligado, quem roubou a mente de Alice, o manipulador, o bafo quente, aquela criatura viu cruel e desumorada, sim, ele se alimenta da mente, do corpo e a alma de Alice, e logo não estará nela, nem mesmo você, sou a criatura mais poderosa no país das maravilhas, ele não vai tirar minha autoridade, você tem a verdade, você vive nas sombras, sua insolência não será tolerada, como se ele é cabeça, sim. Muito obrigado!